SBT, alegria e diversão. A galera em bala, tem que ter, bola na rede pra dizer que é gol, vem dizer, a todo mundo que no nosso amor, tem que ter, uma balada pra gente dançar. Estravada, libera e joga tudo pro ar, eu quero ser feliz antes de mais nada, estravada, libera e joga tudo pro ar. Estravada, libera e joga tudo pro ar, eu quero ser feliz antes de mais nada, estravada, libera e joga tudo pro ar. Novidades. Tô coisinha tão bonitinha do pai, tô coisinha tão bonitinha do pai. Eu sou criança, né gente? Tô coisinha tão bonitinha do pai. Mais um batistinha em audiência e é a nova rainha dos baixinhos. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Fico emocionada. Todo mundo tem uma história pra contar. Meu nome é Mônica, sou casada. E às vezes, são essas histórias que nos levam a lugares em que não gostaríamos de estar. Eu sinto que todos os meus filhos sentem vergonha de mim. O tempo é cruel. Eu me vejo acabada. E as pessoas nas ruas não perdoam. 58. Por isso, reunimos uma equipe de especialistas prontos pra ajudar. Porque toda história tem um final. Olha, eu adorei! Olá, eu sou Isabela Fiorentino. E eu sou Arlindo Grunde. Nós somos o Esquadrão da Moda. Conhecido fora do Brasil como Why Not Wear, o Esquadrão da Moda é um programa sobre estilo, com foco nas roupas femininas. E toda mulher que participa do programa passa por uma mudança radical no seu visual e no seu guarda-roupa. Corre! Você sempre sua. Pra encarar a verdade da rede... Vitória de Castro casa comigo? É o que eu mais quero. Eu me amarrei, eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão. Você é a luz, a estrela e o o ar. Descobri que tiraram de lá. Descobri que você é minha paz. Perguntaram pra mim. Quem sabe cantar? Você ainda gosta dela? Eu gostei dele, eu gosto. Olá! É tudo brincadeira. Não saia daí. Não percam. Filmes. Harry Potter e o Gálice de Fogo. O Expresso Polar. Antônio Bandeiras convida. Vem dançar. Jody Law é... Alf, o sedutor. Eu só tô sendo honesto. George Clooney. Siriana. O Grito. Tem a sua mensagem. Ian Flux. Poseidon. Scarlett Johansson. A Ilha. Superman. O Retorno. A qualidade do cinema na tela do SBT. Séries. Mais séries. Muito mais séries. Sonhos viram realidade. A paranormal. A morte não é o fim. As sete palmos. Segredos da Casa Branca. West Wing. Nos bastidores do poder. Todos os casos têm solução. Arquivo morto. Pouca idade não é documento. Verônica Mars. A jovem espiã. Vamos virar o jogo. As novas aventuras de Christine. Um fenômeno mundial. Ugly Pessy. Ela vê tudo antes. As visões da Raven. O inexplicável. Sobrenatural. Sua batalha. Nosso futuro. Carnivale. Toda história tem um começo. Smallville. As aventuras do Superboy. Ele é o secreto. Ela. A agente. Chuck. A dura realidade atrás das grades. Oz. Alguém some. Eles entram em ação. Desaparecidos. Suas visões. Salvam vidas. O vidente. Bizzarros assassinatos. Divisão criminal. Rebelde sem causa. Ouse. Um estranho no paraíso. Fazer o que for preciso. Em nome da justiça. Não estamos sozinhos. Invasão. Invasão. Beleza. Tem preço. Estética. O sonho das mulheres. Homens às pencas. Esse paizão é uma figura. Eu, a patroa e as crianças. Operações. Relações. Complicações. Complicações. Grey's Anatomy. A máfia como você nunca viu. Família Soprano. Infantil. Então é um, é dois, é três e já. Oi. Coisa de louco, meu. Não contávamos com a minha justiça. Missão cumprida. Jornalismo. Boa noite. O impacto da decisão. Ainda podem ocorrer temporais. Você vai ver a seguir. O SBT Repórter. Vendo assim parece que é fácil. Um lugar inusitado. Jornal do SBT Manhã. Bom dia a todos. É uma situação alarmante. Por enquanto é só. Começa a valer a pena, não é? Maravilhoso. Está servido? Você toma xixi também? Sim. O que é isso? É câmera? É câmera? A vida é uma comédia. Uhul. Vamos lá. Ele me trocou por outra. Foi embora. A gente pode ter a mulher mais gostosa que for, mas lá na rua a gente sempre vai achar outra. Todo mundo pronto? Se você não está entendendo nada, nem eu. Um, dois, três, bom! Risca a faca! Muito boa, hein? Chicão, que seu chão saída? Que louco! Vambora! Não envolve! Você não é gay? Você vai sair do programa agora. Já pensou? A magra fala que eu sou gay. Esta resposta é... Verdadeira. Você sonhava em chegar virgem à sua noite de núpcias? Nunca pensei, eu queria dar logo. Eu não respondo essa pergunta na máquina. Eu, hein? Domingo! Muito bem. Que alegria imensa ter um amigo como você. Sem vocês aqui, esse programa não teria a menor graça. Muito obrigado de coração. Quem quer? Quem quer dinheiro? Quem quer? Quem quer o aviãozinho? Ela! Ai, 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 oi, oi, oi.